Olá lindonas e queridonas do meu coração! Vídeo de hoje com mais uma resenha. Eu postei recentemente aqui no canal uma resenha de uma paleta de contornos, Mara, mas hoje, meus amores, eu trouxe pra mostrar pra vocês isso aqui, que é uma paletinha de iluminadores que tá fazendo o maior sucesso. É a paleta de iluminadores ONG da Boca Rosa Beauty com a Payô, meus amores, exatamente. Hoje eu trago pra vocês a resenha dessa paleta de iluminadores e já adianto que esse brilho todo aqui que nós tá tendo nesse momento, gente, é proveniente de quem? De quem? Dessa paletinha aqui. Então eu vou mostrar pra vocês a aplicação dos iluminadores e também fazer todas as minhas considerações pra vocês. Então, bora acompanhar! Então vamos lá, minhas lindezas, assim como eu trouxe pra vocês a resenha da paleta de contornos da linha Boca Rosa Beauty com a Payô. Eu também vou trazer agora pra vocês a resenha da paleta de iluminadores, a paleta ONG. Ela vem nessa capinha de papel aqui holográfica, mas, gente, a paleta é essa coisinha aqui, ó, gente. Essa paletinha com material acrílico, ó. Ela é bem clean, assim como a paleta de contorno. Tem essa tampa transparente escrito Boca Rosa Beauty. Ela veda bem e ela traz, gente, esses três tons de iluminadores. Onde eu considero que nós temos um tom mais rosadinho, que é esse aqui, mais clarinho. Um tom mais puxado pro dourado aqui, ó, que é esse mais escurinho também. Que você pode até comparar com o ouro velho. E temos um tom mais douradinho claro, que seria, assim, bem puxado pra um champanhe. Então, meus amores, eu vou aplicar esses iluminadores com vocês. Finalizar essa minha make aqui mostrando o iluminador e resenhando, claro, pra vocês. Em relação à embalagem, gente, resistente, a única crítica que eu faço é que eu, se fosse Bianca, né, faria ela mais fina. Assim como eu dei a sugestão na paleta de contorno, eu teria feito ela mais fininha pra ficar um produto mais fácil de você carregar na necessaire. E eu acho que ela sendo mais fina, ela também ficaria mais fina no sentido de fineza, de riqueza. Cara de rica, sabe? Tipo isso. Então, mas em relação à qualidade de embalagem, gente, nada o que falar. Vamos pra aplicação do iluminador sem potencializar, que é pra gente ver o resultado, né, gente, do bichinho. Então, meus amores, o primeiro tom que eu vou usar é o meu tom favorito, que é esse mais champanhe aqui. Então, com o pincel completamente sequinho, eu vou fazer a aplicação do iluminador aqui, ó. Acima do meu contorno, ó. Estamos com o pincel seco, meu gente. Tá bem sequinho, ó. Então, ele é um produto que pigmenta bem, sem você precisar fazer muito esforço. Um detalhe sobre esse produto é que, quando você encosta, ele pega bastante o produto, só que ele também dá uma boa esfareladinha. Então, você precisa ter um pouco de cuidado na hora de pegar. Não faz muita força, porque não tem essa necessidade. Se você fizer, ele vai dar uma esfareladinha além do que eu gostaria, tá? Você também pode criar o seu próprio tom quando você mistura os iluminadores. Então, você pode fazer a mistura que você quiser. Você pode misturar os três, você pode misturar o mais claro com o médio, você pode misturar o mais claro com o escuro. Você pode criar o seu próprio tom de iluminador quando você faz essas misturinhas. Agora, eu vou continuar com o meu preferido da paleta, que é esse tom mais champanhe, ó. Então, gente, ó, sem muito esforço, tá vendo, ó? Eu já consigo dar um iluminado bem bacana. O iluminado do nariz, normalmente, eu faço com o tom mais clarinho da paleta. Então, eu pego esse tom mais clarinho e trago aqui no meu nariz esse foco de luz, minha gente. Mas não se preocupe, porque nada nessa vida dá problema quando a gente esfuma, entendeu? Qualquer coisa que você faz na sua maquiagem que fica cagada, é só dar aquela esfumadinha assim, ó. Ó, esfumou, você resolve. Mas isso mostra o quanto a paleta é pigmentada, né, gente? Deveria ter passado o batom depois, mas não tem problema, a gente retoca também, tá? Mas, basicamente, aqui na testa também gosto de passar o tom mais clarinho, ó. Bem aqui no centrinho da testa, onde eu utilizei o contorno, tá? Mas essa é a pigmentação da paleta sem nenhum esforço. Esse tonzinho mais escuro, normalmente, eu não utilizo. Mas hoje eu vou dar uma experimentada aqui com vocês, né, gente? Ó, vou passar ele mais no final do meu contorno. Porque aqui eu quero mais luz e aqui eu quero menos luz. Então eu trago esse tom mais dourado aqui. Ele também é bem interessante se você gosta de fazer contorno no seu colo. Então você pode fazer a aplicação, porque ele não é aquele tipo de produto que vai espalhando brilho pra todo lado. Ele fixa bem onde você colocar. Então se você aplicar, por exemplo, um fixador, onde você aplicar o iluminador ele vai pegar, tá? E você não vai ficar toda brilhosa, espalhar brilho pelo seu corpo todo. Esse iluminador, ele fica bastante intenso logo que você aplica, mas com o passar das horas ele vai perdendo um pouco de intensidade. Então eu considero que é um produto que, embora ele seja bem pigmentado, embora ele dê bastante efeito quando você aplica, é um produto que se você gosta muito de brilhar, gente, de brilhar o dia inteiro, mais que o sol, o sol fica aceso e ele apaga e você quer continuar aceso que nem ele, aí você precisa realmente fazer um retoquezinho, tá? Agora eu vou umedecer o pincel, gente, que é pra mostrar o poder agora com ele umedecido. Então vocês preparem os olhinhos aí pra vocês não... entendeu? Meu Deus, quanta luz! Porque realmente o negócio é babadeiro. Então o meu pincelzinho, ó, vou pegar uma água hidratante, essa aqui da MAC, vou umedecer o bichinho, ó. Vou umedecer e vou voltar para a paletinha, vou pegar o tom mais champanhe, que é o meu favorito, e vou trazer aqui. Olha só, gente. Olha só o efeito. É uma chinilada, gente, de brilho na cara, entendeu? Mas, olha que coisa linda. Você pode passar abaixo da sobrancelha também, tá? Voltemos e aplica. Ó, eu tô bem brilhante, vocês conseguem ver aí na câmera. Eu tô com efeito de contorno também, tá? Só que o que a gente precisa fazer com tudo isso? Dá aquela esfumadinha. Como eu não quero todo esse efeito de brilho na make, eu consigo resolver isso com uma esfumadinha, utilizando um pincel limpinho. Mas, realmente, se você tiver a intenção de um iluminador que brilha real, gente, pode apostar no iluminador da Boca Rosa, que ele realmente é um sucesso, tá? Deixa eu ver tocar aqui esse batom. Prontinho, gente. Então, em relação à pigmentação, ó, ele é um produto que parece que é molhado, sabe? Ele pega bem ao toque, assim. Ele tem uma impressão de que é molhadinho quando você pega, que ele é mais cremosinho, ó. E ele realmente traz uma pigmentação boa em todos os sentidos, tá? Então, meus amores, acho que a gente conseguiu essa proeza de brilhar mais que o sol, né, gente? Então, meus amores, hoje é isso. Essa resenha pra vocês dessa paleta mara de iluminadores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou, se você já experimentou, conta aqui nos comentários o que você achou, tá? Se você não usou, ficou com alguma dúvida em relação ao produtinho, você também pode colocar aqui nos comentários pra mim. E eu quero saber se você me segue lá no Instagram. Porque se você não me segue, hum, chegou a hora de você me seguir lá no Instagram. Meu arroba é o arroba delineando autoestima. Se você gostou do vídeo, claro que eu tenho que pedir pra você deixar o seu like pra mim, compartilhar essa super dica com as suas amigas, tá bom? Então, espero mesmo que vocês tenham gostado dessa resenha. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí